É mano, o tempo em que vivo hoje é uma zona de perigo Vários de mão armada, destruindo famílias, matando inocentes É, ninguém escapa dessa mira né irmão Eu só peço paz E que a violência e a desigualdade acabem, tá ligado? O tempo em que vivo é uma zona de perigo Nossos manos estão na linha do tiro Tome cuidado, o fato é verídico O povo desarmado está na linha do tiro O tempo em que vivo é uma zona de perigo Nossos manos estão na linha do tiro Tome cuidado, o fato é verídico O povo desarmado está na linha do tiro Constantemente estamos em perigo Pelas ruas, pelos becos, na linha do tiro Mundo violento, vários morrem sem motivo Constantemente na linha do tiro Que país é esse onde corruptos sai leso? Desarmam o povo, deixa os nossos indefesos Desprotegidos, desamparados Culpa da lei falha, aqueles mesmos criaram Ação desnecessária, abuso que humilha o pobre Governo controla tudo e a gente é quem mais sofre Queremos condição, um país desenvolvido Um governo mais honesto, centrado, evoluído Estamos em uma guerra, nos vigiam todo dia Deixamos de ser livres pra andar sobre uma mira Eles têm segurança, sempre de mão armada Não temos segurança nem dentro da própria casa O tempo em que vivo é uma zona de perigo Nossos manos estão na linha do tiro Tome cuidado, o fato é verídico O povo desarmado está na linha do tiro O tempo em que vivo é uma zona de perigo Nossos manos estão na linha do tiro Tome cuidado, o fato é verídico O povo desarmado está na linha do tiro Muito bem, saiam da vida dos criações São eles é quem forçam, são eles quem atiram É se pra sobreviver Muito já não vive na mira do tiro E se na mão de quem mira Se camufla em um terno e gravata Não ajudem da tira Com o alvo apontado pra te ferrar Sempre tem um no apetite Mesmo de longe te derruba Pique atirador de elite Na mira do desemprego Na mira da corrupção Na mira da falta de saúde Na mira da falta de educação Na mira de um policial Num enquadro sem um preparo Na mira do camburão Trabalhador sai algemado Na linha do tiro Só querem nos derrubar Na linha do tiro Então temos que escapar Na linha do tiro Não vai me acertar Na linha do tiro Então me mira mas me erra Vai morrer se cá pra lá